Acompanhando a atualização do Cade Único com novidade pra gente, né Camila? Exatamente, prazo prorrogado. Foi confirmado, saiu já no Diário Oficial pelo Ministério da Cidadania de que o prazo que vem seria amanhã para as pessoas que não atualizaram o Cade Único de 2017 pra cá sobre o bloqueio, essas pessoas vão ter mais 60 dias então de prazo pra conseguir fazer essa atualização cadastral. Agora, tava tendo um tumulto por aqui, mas nesse momento as pessoas que madrugaram na fila e que não conseguiram agendar o atendimento, estão conversando com esse funcionário da SEMPRE que é a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza pra tentar ver se consegue então hoje. O que ele já disse aqui pro senhor? Bom dia. Ele tá bom dia, ele tá falando com a gente que a gente consegue agendar mas nós temos dificuldade de agendar, como na Prefeitura do bairro e como aqui agora o que ocorre? Falta do descaso da Prefeitura Municipal de Salvador e do Governo do Estado também que o Governo do Estado não deveria facilitar a vida dos próprios moradores de Salvador que tem pessoas que não tem acesso à internet, tem uma dificuldade que hoje temos que não tem nem um celular, minha filha tem gente que tá cozinhando no álcool, a pobreza tá estagando no nosso país e principalmente a Bahia. A Bahia nós não temos nenhuma fábrica pra poder arranjar um emprego a construção civil fechou tudo. O senhor precisa atualizar seu cadastro? Quando foi a última vez que o senhor fez isso? Já tentei cadastrar, já atendi, fui na Prefeitura do bairro, não consegui. Aí agora tá pedindo só pra eu cadastrar o ninho. Já tem uns dois meses tentando agora tá pedindo pra eu vir cadastrar o ninho. Aí eu chego aqui pra cadastrar o ninho e ele tá dizendo que eu tenho de agendar. Tá certo então. Conversa aqui com o funcionário da Sempre e ele vai orientar direitinho porque são três canais, como a gente falou. Nós vamos subir aqui pra poder tentar entrar e conversar ao vivo também com o gerente do Cade Único aqui em Salvador, que é o Télio Barroso. Ele já antecipou então pra gente que foi confirmada essa prorrogação. Télio, bom dia. As pessoas que estão aqui dentro são pessoas que agendaram, mas quem tá do lado de fora que passou a madrugada, chegou até ontem, seis da tarde, não vai ter atendimento hoje? Bom dia a todos. Não houve mudança. O atendimento continua sendo agendado, como conversamos aí no início da semana e na semana passada, o nosso secretário Daniel fez a solicitação ao Ministério. Conseguimos a prorrogação. E aqui a gente tem essa notícia boa e um alerta à população. Não é porque prorrogou que ele não precisa fazer o agendamento. Ele precisa fazer o agendamento pra que em 60 dias ele não tenha o benefício bloqueado. Porque aqui o atendimento nosso é somente para agendados. A gente não tem como mudar isso. A gente já atende uma demanda gigantesca. São 8 mil pessoas por semana. Seguiremos dessa forma. Então as pessoas não precisam, não devem vir pra fila aqui ou em qualquer outra unidade. Prorrogado o prazo por mais 60 dias daqueles que teriam o bloqueio até o dia 15. Então não é um prazo comum para todos. É um prazo bem específico para aquelas famílias que seriam bloqueadas até amanhã. E essas famílias têm mais 60 dias pra fazer o seu agendamento. Então a gente aguarda todos com o agendamento dia e hora previamente embarcados. Essas pessoas receberam a carta também avisando sobre essa possibilidade do bloqueio. E tem uma outra forma de alertar. Vocês sabem quantas famílias são que precisam nesse momento se apresentar para atualizar o cadastro? Existe um delay de informação que o Ministério passa pra gente. Então uma estimativa da última base nossa é de que aproximadamente 6 mil famílias estavam nessa situação de iminente bloqueio até o dia 15. E aí eu ressalto que o bloqueio foi prorrogado por mais 60 dias pelo Ministério da Cidadania. Então as pessoas precisam entrar em nossos canais de atendimento, fazer o agendamento. Porque o problema não é não conseguir fazer o agendamento. O sistema está operando. A Prefeitura, através do seu núcleo de tecnologia, resolveu eventuais inconsistências por conta da demanda. Então as pessoas não estavam conseguindo. É a data, até agora, sexta-feira. Como houve essa prorrogação, certeza que elas vão conseguir, porém precisam buscar esse canal. Porque daqui a 60 dias a gente terá bloqueio. Não tem como pra essas pessoas, como vocês fizeram aí a análise com base nos dados. Cerca de 6 mil precisam nesse momento se apresentar pra não ter esse benefício bloqueado. Não tem como dar prioridade pra essas pessoas. Porque tem gente que mandou mensagem pra nossa produção dizendo que conseguiu agendar. Mas só pro mês de novembro, só? Talvez pra dezembro? Não. A agenda de novembro e dezembro ainda não foi nem a... É setembro, se não me engano. Setembro. Então, assim, essas pessoas a gente não tem como dar prioridade ao cidadão que não cumpriu o prazo. E a grande maioria é família de 2016, 2017. Ou seja, 5 anos sem atualização. Não tem como dar prioridade? Não há prioridade. A gente dá prioridade a, de fato, quem tem prioridade. São idosos, gestantes, lactantes. Quem tem prioridade por lei. O que eu não posso dar prioridade é uma pessoa que descumpriu um prazo. O que nós estamos fazendo é diversas ações descentralizadas. Estamos, sim, aumentando a capacidade de atendimento. Solicitamos. Ontem atendemos aqui 565 pessoas agendadas. Então, essas pessoas estão conseguindo agendar. Mas aqui são as pessoas que não tinham risco de bloqueio. Elas estavam fazendo no prazo normal. Então, eu não posso, em detrimento a essas pessoas que estão cumprindo um prazo, atender como prioridade aqueles que descumpriram o prazo do Ministério. A gente entende, Télio, mas pede também sensibilidade. Eu falo, a gente pede porque nós estamos filmando isso, essas filas, há muito tempo. As pessoas, durante essa pandemia, tiveram uma situação financeira ainda mais complicada por desemprego. Enfim, a miséria, a pobreza. As pessoas se queixando que não tem internet, que não tem celular, que não tem uma forma. Porque todos os canais disponibilizados pela Prefeitura, as três formas. O WhatsApp precisa de internet, precisa de celular. Site precisa de internet, o celular ou um computador também. E pra ligar pelo 156. Tem gente que não tem essa condição. Então, não tem uma forma de agendar presencialmente ou através de algum outro posto? Presencialmente, não. A gente já pediu ao secretário, já está em contato com o gabinete do nosso prefeito, a criação de um novo canal. Eu ainda não posso divulgar porque isso não foi determinado. Mas já temos a iminência de um novo canal de agendamento, a gente está aguardando. Agora, eu torno a dizer. A gente não pode dar prioridade porque, na verdade, são famílias de 2016 e 2017. A pandemia foi deflagrada mundialmente a partir, se eu não me engano, março de 2020. Então, essas famílias deveriam ter feito o agendamento, a atualização até 2019. Então, o que a gente está fazendo, sim, é dar o atendimento com toda a estrutura pra aqueles que estão agendados e aqueles que não estão. A gente roga aí pra que eles busquem os canais, porque agora com essa prorrogação a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Só precisamos que eles não deixem pra última hora, como aconteceu agora, porque a gente não terá braço para atender. E informando quem está em casa, pra saber se está nessa condição ou não, tem uma forma de consultar? Sim. Primeiro, quem está nessa condição recebe o extrato. O Ministério da Cidadania, ele, pra fazer esse bloqueio, ele avisa seis meses de antecedência e ele vem informando no extrato. Então, a pessoa tem que verificar o seu extrato bancário da Caixa Econômica. Além disso, ela pode discar 121, que é o número do Ministério da Cidadania. Eles vão informar se há iminência, mas eu já garanto a você que o bloqueio agora programado pelo Ministério, não é pela Prefeitura, era a de famílias de 2016 e 2017. As outras podem ficar tranquilas, claro, dentro da normalidade, mas não é tranquilo a ponto de não atualizar, que somente a partir de 2023 elas terão essa necessidade. Tá certo. Então, muito obrigada, Télio Barroso, gerente do Cade Único. A cada dois anos as famílias precisam atualizar o cadastro. Com a pandemia houve essa suspensão, mas agora, essa convocação, então. Se você que está assistindo é beneficiário e não atualiza suas informações desde 2017, 2016 precisa se apresentar. E Ricardo Itaíque, a gente segue acompanhando até na expectativa desse lançamento de um novo canal para agendamento. Com vocês.